A minha alma tá amada e apontada para a cara do sossego Os pais sem vós, os pais sem vós, não há mais a ver A minha alma tá amada e apontada para a cara do sossego Os pais sem vós, os pais sem vós, não há mais a ver A minha alma tá amada e apontada para a cara do sossego Os pais sem vós, os pais sem vós, os pais sem vós Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz Os pais sem vós, os pais sem vós, os pais sem vós Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz Os pais sem vós, os pais sem vós, os pais sem vós Os pais sem vós, os pais sem vós, os pais sem vós Os pais sem vós, os pais sem vós, os pais sem vós E também trazendo a luta, sabe você que tá nessa surpresa E pra seguir um beijo, faz seu filho comigo Mas não me deixe sentar na poltrona, no dia de domingo Procurando novas drogas de alguém Descarte do condomínio, sou pra trazer proteção Mas também nas leituras é você que tá nessa prisão Vem te abraço e me dê um beijo, faça um filho comigo Mas não me deixe sentar na poltrona, não te diga o meu Procurando novas trocas de aluguel, nesse filho coagido E pela paz que eu não quero seguir a admitir E pela paz que eu não quero seguir E pela paz que eu não quero seguir E pela paz que eu não quero seguir a admitir Eu faço tudo pelo nosso bem, meu bem A saudade é minha Eu faço tudo pelo nosso bem, meu bem Mas tente compreender Morando em São Gonçalo, você sabe como é Hoje à tarde a ponte engarrafou Eu fiquei a pé Fiquei a pé Tentei ligar pra você O orelhão da minha rua Estava escangalhado O meu cartão tava zerado Pra você crer se quiser Eu faço tudo pelo nosso bem, meu bem A saudade é minha dor Eu faço tudo pelo nosso bem, meu bem E que não dá razão no meu coração Eu faço tudo pelo nosso bem, meu bem A saudade é minha dor Eu faço tudo pelo nosso bem, meu bem 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 Que vontade de chorar, dói Em pensar que ela não vem só Mas pra mim tá tranquilo, eu vou zoar O que não é de partida Toda sequência na minha vida De bobeira que eu não estou E você sabe como é que é E eu vou Mas poderei voltar com você, Zé Oh, 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 vai ser melhor Oh, 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 vai ser melhor Dive razão, posso falar Não foi legal, me pegou bem Que vontade de chorar, dói Em pensar que ela não vem só dor Mas pra mim tá tranquilo, eu vou zoar Uma de partida, uma consequência na minha vida Descubrirá que eu não estou Se sabe como é que é, eu vou Mas poderei voltar com você dizendo Demorou, vai ser melhor Oh, 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 vai ser melhor Oh, 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 vai ser melhor Obrigado.